Vem com a gente pra SPS 2022. Vocês já foram alguma vez? Então aí a gente tá abrindo as pulseirinhas, fez 7 reais a entrada. E tem sempre esses pôneis enfeitadinhos pras crianças andarem. Eu morro de vontade de andar, mas eu não tenho coragem de judiar do bicho. Eu acho que ele é pequenininho e ele é frágil. Então no horário que a gente chegou, não tinha muita gente, mas tinha os bichinhos. E a gente foi ver os bichinhos, então os bichinhos é o que interessa. Aí tem essa parte, mas você pode participar das brincadeiras, pode atirar, pode ir nas barracas comer. Inclusive a gente comeu nessa barraca e a comida tava muito boa. E vamos lá, né? Vamos ver os cavalos, porque o meu marido é apaixonado por cavalos. Gente, só cavalo lindo. Agora eu fiquei com dó deles, porque eu achei que onde eles estavam, tava bastante quente. Poderia tá mais fresquinho com os bichinhos, né? Mas, gente, sim. E de novo a gente encontrou os pôneis enfeitadinhos. A gente vê demais esses pôneis lá, gente. É muito, muito lindo. E tem umas carrocinhas também. Olha esses meninos nessa carroça. Ai, meu Deus, porque apaixonado dela. Dá vontade de ter filho. Não, mas já passou a vontade. A vontade dá rápido e passa rápido. Enfim. É muito lindo. Não ser o preço. Não perguntei. Esqueci de perguntar. Meu marido corajoso veio nesse touro, que eu tava morrendo de medo desse bicho avançar aí. Porque, pra mim, essa cerca aí, sei lá o que é esse cercado dele, eu ia segurar ele, não. Mas, ele foi lá, foi esposo. Tem até foto. Tá aí, meu marido. Tá aí mais gado. Eles estavam aí pra exposição, né? Aí tem leilão. As pessoas compram. A gente não foi comprar, né? Porque a gente não tem dinheiro. Mas, a gente tava lá, olhando os bichos, que a gente gosta dos bichinhos. Essa parte aí, fica vários vacas, vários touros. E, também teve esse ano, que eu não vi lá na outra, essas mesas e cadeiras de madeira. Aliás, não era só mesa e cadeira. Tinha cama, tinha banco. Tudo muito lindo. Aí, chegamos na parte dos pássaros, que o meu sobrinho amou. Foi eu, meu marido e meu sobrinho. Achei muito bonitinho também, mas eu tenho mó dó deles pretos, né? Mas, enfim, uma pessoa só não muda o mundo. E, claro, que teve comida, muita comida, que é a melhor parte. Tinha essa parte de engenho, que tava fazendo caldo de cana. Muito movimentado. A gente fez só olhar, não comprou. Porque a fila, pra chegar, pra comprar, tava quilométrica. Muito lotado e muito quente. O lado do sol, horrível. Tá aí mais um pouquinho, o pessoal trabalhando. Ai, caldo de cana é bom demais. Diz aí, vocês já comeram? Aí tinha essa parte da feira, né? Pedi artesanato. Tinha esse todo, que você podia subir pra tirar foto. Inclusive, ano passado, eu tenho foto nesse touro. Esse ano eu não tirei, porque eu não gostei da localização. E mais boi. Porque boi é só o que tinha. Inclusive, eu levei um susto muito grande com esses bois aí. Olha o tamanho do chifre desse bicho. Essas vacas e esses bois aí. Muito lindo, gente. Você vendo de perto. É impressionante. No vídeo não dá pra ter a noção da altura deles. Então é isso, gente. Gostou do vídeo? Até uma próxima. Tchau, 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 tchau.